Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir Tem uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu nele escrevi Uma saudade que puxa e mata Que é sorte ingrata longe de ti Tem um suspiro triste sem termo Vivo no ermo desde que parti Piracicaba que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais A vida da gente é uma estrada comprida Tão cheia de curva, bem como se vê Tratou sacrifício pra tanta subida Depois lá de cima é preciso descer Quando meu peito não gemer mais nunca Quando meus olhos não se abrirem mais Recordo o dia que eu te amei, donzela Que lá do céu escutarei te usais Meu carro não canta mais Meu carro não canta mais A mim é sóender Essa é a palavra Deixa eu отrestит Que lá do céu escutarei teus E eu te amo Que lá do céu escutarei teus Se ouve Obrigado.